Estou aqui com o Jefferson Rodrigo Lima, que é enfermeiro na cidade de Luanda. Jefferson, temos o programa de controle do tabagismo. Como é esse programa? Então, Johnny, esse programa, ideia do, então, ministro da saúde, na verdade no ano de 1999, José Cedro, então surgiu em 99 e como assim as coisas andam devagar no nosso país, acabou chegando aqui para nós no ano de 2010. Ele consiste na formação de grupos terapêuticos, reúne-se 12 pessoas, 12 pacientes, fumantes, que queiram parar de fumar. A gente reúne aí encontros semanais durante dois meses, que é a duração desse tratamento, controle do tabagismo. Então, durante dois meses, uma vez por semana, a gente se reúne, tenta fazer o fumante enxergar que o cigarro faz mal, que ele precisa parar, através do que a gente chama de uma abordagem cognitivo-comportamental, fazer com que ele enxergue que ele precisa parar de fumar. Então, a coordenação do grupo é formada por um profissional enfermeiro, representado por mim, por um profissional médico e por um profissional farmacêutico. Então, caso o fumante não consiga parar de fumar sozinho, aí entra a medicina, entra a indústria farmacêutica. Na questão da prescrição de medicamento, de uso de adesivos de nicotina, de gomas de mascar, de pastilhas. Então, a associação entre essa abordagem cognitivo-comportamental e o uso de medicamentos, ou de adesivos, ou de gomas e de pastilhas, acredita-se que essa associação seja capaz de fazer com que os pacientes consigam parar de fumar. Pacientes fumantes pesados, que fumam de 20 a 40 cigarros por dia, estão, após o tratamento, ou durante o tratamento do controle do tabagismo, estão conseguindo parar de fumar, graças a Deus. O trabalho está tendo bastante resultado. Hoje, nós encerramos o terceiro grupo que nós estamos trabalhando. Nesse grupo, que tinha 12 pessoas, 9 conseguiram parar de fumar. Então, aí, 70% ou 80% dos participantes conseguem sair como ex-fumantes. Então, uma análise superficial, mas ao mesmo tempo concreta, a gente chega na conclusão que é um sistema, é um tratamento que realmente é eficaz, é eficiente e faz com que os pacientes realmente consigam parar de fumar. Quem tiver interesse em fazer esse tratamento, o que deve fazer? Então, Johnny, é procurar a unidade de saúde onde eu trabalho, a Unidade de Saúde Virovião. A gente tem uma lista de esperas, de espera já existente. Nós já temos grupo, pessoas para concorrer mais dois grupos. Então, a gente vai colocando o nome do interessado nesse grupo e quando chegar a vez dele, a gente entra em contato telefônico e faz com que ele participe. É importante, oportunidade única. As pessoas que fazem parte do grupo, a gente sempre fala, fazer desse momento, um momento único. Porque muitas pessoas querem ter oportunidade e, às vezes, não tem. Ou não tem motivação para estar participando do grupo. E é um tratamento, Johnny. Às vezes, o médico traz um plano de tratamento, além da abordagem cognitiva e comportamental, o medicamento e os adesivos. O medicamento, o Ministério da Saúde tem um custo muito alto. A pessoa, por si só, não consegue comprar esse medicamento, comprar esses adesivos. Porque tem um custo muito alto. Então, é uma oportunidade que o Ministério da Saúde dá para que as pessoas consigam parar de fumar. Qual é o objetivo do Ministério da Saúde com isso? Diminuir gastos com internações, diminuir óbitos, diminuir complicações respiratórias decorrentes do cigarro. Cânceres que, de repente, seriam evitados, mas não são porque esses pacientes eram fumantes. Então, o objetivo do Ministério da Saúde, além de preservar a vida da pessoa, é economia. O dinheiro que seria usado para tratar um paciente de câncer que era fumante pode ser usado em outra coisa. construir mais hospitais, construir mais postos de saúde. Então, é esse o objetivo do controle do tabagismo e do Ministério da Saúde com esse programa. Obrigado e parabéns pelo trabalho realizado em Nova. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado.